E a formalização no mercado de trabalho aumentou nos últimos 10 anos, segundo o Censo 2010 do IBGE. O total de empregados com carteira assinada no país passou de 54,8% para 63,9%. Cortar mármore, lixar placas, colar peças para que fiquem ao gosto do cliente. Nesta marmoraria do Distrito Federal, não há muita folga para o descanso, devido ao número de encomendas. E mesmo com o ofício arriscado, os seis empregados não reclamam. E todos trabalham satisfeitos por terem a carteira assinada. Formalização que traz para o grupo segurança em vários sentidos. Se acontece algum acidente com você, você é segurado. É muito melhor que trabalho de conta própria. Como isso aqui é um serviço perigoso, aí você pode vir a se machucar e você pode ter o benefício de estar encostado pela NSS. E se você não trabalhasse de carteira assinada, aí você ia ficar em casa parado, não ia estar recebendo. Tudo que eu tenho hoje foi comprado com financiamento porque eu trabalho de carteira assinada. Sobre isso, se ele tem doença também tem garantia. Dentista tem também garantia. Valdenizio, de 27 anos, vai passar o primeiro dia do trabalho da vida dele com carteira assinada. Agora, o auxiliar de cortes de pedras deixa claro. Não quer mais trabalhar em outra condição. É de muito tempo trabalhando clandestino, como se diz. Aí hoje, mas eu espero que daqui para frente não trabalhe mais sem ser de carteira assinada. Essa turma faz parte das estatísticas do Censo 2010, divulgadas na semana passada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O levantamento registra o aumento de trabalhadores com carteira assinada. Em 10 anos, o percentual de empregados formais aumentou de 54,8% para 63,9%. A formalização do mercado de trabalho é resultado de um conjunto de fatores. Dentre eles, certamente, tem o fator política, mas tem também a melhoria das condições econômicas gerais. Ainda de acordo com o IBGE, as pessoas que ganhavam mais de 20 salários mínimos de rendimento mensal representavam 0,9% da população ocupada do país. Já a parcela com remuneração até um salário mínimo, mais de 32%. Em 2010, o percentual de pessoas sem rendimento foi de 6,6%. São pessoas que, se integrando ao mercado de trabalho formalmente, passam a gozar de todos os direitos e plenos direitos trabalhistas previdenciários. Isso é muito bom. Por outro lado, a formalização das atividades faz com que se possa, inclusive, administrar melhor a economia do país, gerir melhor as finanças do país. A partir do momento que se tem o melhor conhecimento das atividades econômicas, o governo passa a arrecadar tributos sobre essas atividades. A partir do momento, o governo passa a arrecadar tributos sobre essas atividades.